Existe compromisso nosso com a saúde animal, com o bem-estar animal. Tanto é que eu que criei a Diretoria de Bem-Estar Animal, na mini-reforma, a Gera de Conhecimento Público, que vai se transformar em Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal, e eu já disse em N entrevista que eu quero deixar um legado para o futuro de ter uma Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. Essa minha gestão foi a gestão que mais promoveu leis sancionadas que se transformaram em leis em respeito à vida e à causa animal e contra qualquer tipo de violência à causa animal. Lancei e está em obra o único e maior hospital público veterinário municipal do estado de Mato Grosso, lá no Cochipó. E a chipagem faz parte das políticas públicas para avançar no controle, no combate aos maus-tratos e nas políticas públicas em defesa da causa animal, inclusive cobrado por entidades, por hoje, pelo próprio vereador Vidal. Essa iniciativa, que foi uma iniciativa da nossa gestão, ficou na dúvida se seria bem-estar animal ou saúde. A Secretaria de Saúde fez o processo licitatório que é da gestão, então não é a Secretaria de Saúde que deve responder para o que você está falando, é questão contratual. Entretanto, a Secretaria entendeu, recebemos uma emenda, porque ela seria aplicada via emenda, porque não teríamos recursos disponíveis para isso, e o vereador Vidal aportou 500 mil de uma emenda obrigatória dele, mas a Secretaria, devido a esta discussão, seria de uma ou de outra, é bem-estar social ou é saúde. Então, a Secretaria já tinha assinado, mas a equipe achou por bem e por uma questão de transparência e responsabilidade, não empenhar e não publicar. e estava preparando já o cancelamento e o arquivamento da licitação. Aí veio a intervenção. Então, não houve publicação, não houve empenho, zero de despedido de recurso público.